Um fato tanto fora do normal que aconteceu em Terra Roxa. Uma jovem de 27 anos foi presa após injetar anabolizante no soro da própria mãe de 67 anos. Em que situação? A mãe estava internada no pronto atendimento da cidade e o fato aconteceu na madrugada de quarta-feira. Segundo o delegado de Terra Roxa, o Pedro Lucena, a mãe tem diabetes e pressão alta e estava recebendo tratamento após ter parte do pé amputado. A jovem que estava acompanhada, ela disse que colocou a substância no soro após ouvir de amigo que anabolizante iria ajudar na melhora de sua mãe. A polícia liberou a jovem provisoriamente nesta quinta-feira e a mesma será processada. A mulher está passando bem. Aguinaldo Vieira, começar com o Aguinaldo. Uma situação lamentável e constrangedora também com a própria mãe, Aguinaldo. Não, tem de tudo, né? A gente achava que 2020 era um ano meio louco, mas infelizmente começamos aí com essas atrocidades até, né? Eu não sei se justamente essa falta de... A consideração de em tempos de pandemia, você não poder ir na igreja, você ter mais restrições, né? Acho que está faltando Deus no coração desse povo. Está faltando Deus e não só isso, né? Aquela famosa frase, né? Cada um sabe o que cria, né? Em casa. Então, assim, confesso que a gente fica preocupado, né? É um dos primeiros casos aí que chocam. Mas, como o Aguinaldo bem disse, o ano está apenas começando. Vamos lá. Obrigado.